Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan, o negócio é o seguinte, eu vou testar aqui a Tracer que foi nerfada. Bilhosa, bilhosa. Lembrando que eu não sou muito bom de Tracer, pessoal. Sou um player mais ou menos de Tracer aí. Mas vou tentar fazer aqui, mano. Mano, o Nitrão aí já deu muitas causas aí de como jogar de Tracer nos vídeos dele. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa. O que eu sei de Tracer é que você tem que jogar na cautela, tem que ser o rato, velho. Os caras moscaram, tu vai lá e come o queijo deles, tá me entendendo? Vamos tentar aqui comer o queijo dos caras, vamos ver, vamos ver se vai dar bom. Tem que jogar aqui só no... No modo Stealth. Os caras moscaram, você vai lá e passa o vapo. Passa o vapo, é foda. Dá uma travada aqui, doido. Tem que estar perdonado, tem uma Tracer aqui, velho. Rapaz, que isso? Ah, mas ele me matou, velho. Fiquei sem bala. Como que ele dá mais um kill, velho? Ah, que eu tava meado pra caralho já. Tá bom, pessoal, não vamos nos sentir pressionados ainda, mano. Ainda tem muito jogo pela frente. A Tracer tá pra cá. Vai pra lá, ó. Tá com o Luciozinho aqui. Sem recall. Ah, agora eu te matei. Foi que a ajuda do time foi, mas eu matei. O importante que eu matei. Já estão com... Tropinha toda aqui, velho. Ih, morreu geral. Agora corre. Agora lascou. Ah, ele quer morrer. Tá aí. Tá bom. Eu fui o único que matou aqui. Agora eu fui ver. Minha kill foi... Foi roubada. Roubadão, né? Finalizada. Finalizei a kill. Deixa eu deixar uns... Deixa eu deixar. Ela tá me seguindo aqui. Mas tá travando aqui, pessoal. Tá dando uma travada aqui, bicho. Nossa, que me abraço já. Carmei, carmei, carmei. Tá vendo que eu tô com uma coisa aberta? Eu não tô, velho. Tô com nada aberto aqui. Tá travando. Bebim morre, será? Não. Tá travando demais, doido. Tá travando demais, doido. Tô com uma ult, cara. Cê é burro. Pegamos o ponto? Não pegamos ainda, velho. Viu que tá descadando. Vamos ver se eu só vou no simulete. Insertou o cara lá atrás. Aí, ferrou. Deixa eu vazar aqui. Ah, mano. Será que é o seu problema aqui? A T-2 vai vir pra cá, eu acho. Não. Ela tá aqui do lado, parece. Fiz aqui, mas meus dois... Ai, mano. Meu time tá morrendo tudo, velho. Meu time tá morrendo tudo. Sério, pra quê, Winston? Contra o quê? Focado o quê? Realmente, velho. Tem que pegar o Winston aqui, não. O cara moscou. 37. O Poké Tarkin. É, o cara deu um truco ali. Ele tá travando o meu jogo, pessoal. Pra quem pisa, velho. Pega o maluco, uma arma. O cara ativou o bagulho. Peraí, pensando que ativou o bagulho aqui, desativar, velho. Carma aí. Aí. Mas esse cara pegaram, não. Peraí, os dois estavam errados, né? O Winston e o cara ali. Nem isso consegue. É, perdemos aqui. Tem que fazer, não. Pra seguir um... Deu um Winston. É. Isso daqui já era. Ah, velho. Tipo assim. Né. Eu não perguntei muita coisa, mas... Também não perguntei muita coisa, não. Bora agora nesse ponto. Talvez dê melhor nesse ponto aqui. Eu acho mais fácil de atacar aqui. Pelo menos pra flanquear. Os caras tão brigando aqui, velho. Eu não sei o que eles tão falando, não. Esse cara do chat eu já ignoro, bicho. Tá por aqui na frente. Pera aqui, cara. Oh, que ele vem sozinho aqui, mano. Que maluco. Calma aí, mano. Tá travando ainda, velho. Meu PC não está flancando mais. Doido, não morre alguém. Mano, tá travando demais, velho. Opa, tu foi aqui. Eu não tô com nada aberto aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Nada aberto mesmo? Nada aberto, doido. Esquisito, velho. É, meu jogo tá no normal, ok. Tô dando uma servada muito estranha. É, tá faltando cura aqui, hein, bicho. Rapaz. Rapaz. Ele tá trabalhando nessa Márcia. A Márcia das caras tá carregando o time deles. Nossa, agora morreu igual batatinha. Vou trocar aqui. Nossa, tá travando demais, mano. What the fuck, bicho? Que isso eu vou precisar. Vou cortar de coisa ali já. Vou pegar aqui um Hanze. Não dá pra perder também, né, pessoal? Dá pra perder também, né? Pessoal. Eu acho que deve ser o Discord, velho, que tá ganhando esse travamento. Vou tentar jogar com ele fechado depois pra ver se melhora. Vem pra cá. Não. É, Tracer não vai dar certo não, rapaziada. Já vimos aqui que... Vai dar bom. Pra nós aí, meu parceiro. Aí travou de novo, mano. Pra não ser. Peraí que me acertou aqui atrás. Vem matar... Ah... Márcia assim. Peraí que você tenta me matar o Tardo, cara. Agora ferrou. Ah, ele me matou, velho. Ele foi na velocidade ali. Nossa, bicho. Não é, querido, esse cara tá ligando muito livre. Pegaram o ponto. Pegaram. Tá aparecendo aquele negocinho do lado, pessoal. Talvez seja aquilo ali que também tá dando travada. Um sinalzinho de relógio, parece, sei lá. O que tem em cima dele aqui, eu acho, na web, web, tá. Tá, o que você tá fazendo aí, mano, sozinho? Nossa, olha isso. Travou tudo aqui, meu parceiro. Tô com nada aberto mesmo. Pô, velho, tem um suporte. Tem dois suportes ali comigo. Tem um tanque na minha frente e ainda morri. Oi, caralho, bicho. Será que eu troco aqui? Agora eles não têm a Mercy, mano. A Mercy tá o tempo todo com eles. Acho que eu vou ter à toa, mano. Eita, pego. Ih, pensei que tinha cara aqui. Que porcaria, bicho. Pensei que ele ia aqui, pessoal. Pensei que tinha mais gente ali, velho. Mosquei. Nossa, legal pra ele. Tem uns cabameados ali. Vai ter ultrassouros. Boa, tropinha. É isso. Para eu te travar, parece. Tomara que isso te parece. É, deu uma travadinha aqui. Que lá que tá travando aqui, mano? Eu acho que tá estranho ultimamente. Essas criadas de PC. Pode ser o PC. Pode ser o PC. Mas outras pessoas também reclamam no caso desse. Cadê eles? Não vem dessa, né? O PC tá pra cá. Ih, meu dogma tá pro outro lado lá. Vai pro outro lado o negocinho. Oi. Oi. Troquei a Tracer e o bagulho fluiu. Mesmo assim, eu não matei tanto ainda, hein? Nem dei dano direito. Oica, oica. Será que eu tava tão mal de Tracer assim? É que a Tracer, velho. Você tem que ter muita noção de... Até o espaço do TP dela. Porque você vai lá no TPzinho, usa o melee. Mano, a Tracer é um boneco complicado, pessoal, de aprender... De masterizar. Tipo, de fazer mais ou menos ali é tranquilo até. É o que eu faço, mas... Jogar bem mesmo, velho. É bem complicado. Tem que ter... Tem que jogar bastante com ela. Negócio é prática, né? Se não ter prática, não tem como. Deixa eu ativar o bagulho de novo aqui. Vai que ajuda alguma coisa aqui. Porque tá travando, velho. Agora ele acha que parou. Tomara. Captar. Objective. É, eu travei aqui, mano. Caraca. E o vídeo da Tracer já era. Ela travou de novo, mano. Ela tá vindo. Depois desse aqui eu vou iniciar um PC. Vai que melhora. A Tracer também tá fazendo muita coisa, mas... Mata a nossa velha. Velha, cuidado. Agora ele virou três pra matar ela. Caminhada lá. Acabou esse... Mas travou de novo, bicho. Ai, do Deus do céu. É, peguei um ponto. Talvez eu faça um vídeo depois, pessoal. Foot Racer. Mas o que é que, velho? Quando eu não faço nada, né? Mas o que é que eu não vejo de treinamento com ela? Ai, tá travando demais, mano. Trabalho de novo. Ui. Tomara que eu não esteja gravando a... Gravando a gravação aí também. Mas eu acho que tá. Mas é, Alisson, mas... Vai, Marcio. Vai, 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 vai. Desse ideia desses mal... Mano. O meu PC não tá tancando. Acho que eu vou deixar o DC aqui rapidão. Isso pra acabar, isso pra acabar. Agora não adianta muita coisa. Só foi eu trocar aqui, pô. Que barra. A partida andou. Eu acho que eu era o problema, hein, pessoal. Eu acho que eu era o problema mesmo, hein. Vou dar uma urtada aqui. Urtei. Ih, na sangue morreu. Socorro. Ah, cara. Você tá achando o que, mano? Ai, mas veio todo mundo aqui, hein, servo? Falou demais, Winton. Falou demais. Amor, essa aqui só vai nesse link, né? Ai, lascou. Ai, encerrou tudo. É. Talvez eu fechar o Discord aqui rapidão. Pera aí. Fechei, 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 fechei. Tá tudo preto aí, pessoal. Fui fechar o Discord aqui. Agora está fechado o Discord. Talvez pare de travar mais. Não vou trocar aqui, não. Continuar de rosto mesmo. Tá sem ult agora, né? Fica fácil de matar. Mendaça. Mata esse maluco. Mata esse maluco. Nice. Vou deixar da res, hein. Ai, tá travando ainda, velho. Não tô nada de ter puxado o Discord. Ainda está travando. Nossa, tá muito medo. Atertei toda a parede ali, hein. Cuidado aí, Winton. Cuidado aí. Vou cortar. Dá pra segurar os caras aqui. O Winton. Mano, o Winton tá muito louco. Aí não, né, velho? Aí não, né, bicho? Aí não, né, Winton? Eu acho que o Winton feedou aqui, hein. O Winton só leva impressão. Tá meia, tá meia, tá meia. Matei. Vai ter que dar res. Depois você morreu. Tá meia da tiazinha, tá meia também. Vem, 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 vem. Tô errando tudo. Hehe, mataram por mim. Olha aí. Ela só mata o final, o último. É isso aí, pessoal. Tentei testar aqui a Tracer, né? Mas, pô, aquela história, né, de sempre, né, pessoal? Tive que trocar, tive que trocar. Aqui é Counter-Rot, pessoal. Na real, quando você não sabe jogar pro personagem, tu troca, tu troca. Agora é valeu, né? O cara tá bravo aqui no chat, mano. O cara tá bravo aqui. Eu te abençoo, hein. Eu te abenço, fã. É isso aí, galerinha. Você não sabe jogar com o bonequinho, você troca, mano. Ou você persista e cai pro bronze aí, mas aprende a jogar. Beleza, pessoal? Deixa o like aí, se inscreva no canal pra dar a galera fortalecida. E é nóis. Fui, 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 fui. Fui, fui.